Pega a visão do certo Nós chegou lá no grupo Mó felicidade parceiro, porra, geral ganhando Dinheiro, tá ligado? Aí foi quem que Deu o salve do bagulho do DJ Alguém puxou o proceder Foi tipo assim Foi foda, pô fiquei mó feliz Naquela hora ali eu falei Se algum dia eu já não gostei da Batalha da Aldeia Eles porra hoje representaram Hip Hop, que foi alguém da organização Que puxou esse bagulho Foi tipo assim, foi o Lucão O Jai e o Lucão O Jai e o Lucão, os caras, mano, os moleques Ficou até 9 horas da manhã bebendo O bagulho foi rap O Jai e o Lucão tava trocando uma ideia Entre eles, e aí os caras falaram assim Pô mano, que que é isso, véi Ninguém acreditava mesmo que Pô véi, 10 minutos pra cada um Mano, tinha que ver eu e o Magrão, nós ficou gastando a onda Nós virou a onda, gastando a onda do outro Ele, mano, amanhã eu vou quitar minha moto Falei, amanhã nós vai queimar É uma carne Nós se trombou no estúdio no dia seguinte Nós foi de estúdio de sessão e o Magrão Olha Parceiro, nós chegou no estúdio lá e o Magrão Rolou o Roya Salo Flamengo e Corinthians Flamengo e Corinthians tava rolando Eu vi os stories do Magrão, vi os stories Parceiro, nós já jogamos valendo Já apostamos Falei, vamos apostar o bagulho Nós tá com a prata Parceiro aí, muito bom, tá Porra Vi a felicidade do mano do rap também, tá ligado O mano tava felizão, mano Também eu acho que o mano faixa preta E o Du também, mano, no evento ele tá rimando pra porra, né mano Tinha que falecer, mano, né E várias pessoas, tipo assim, é porque Várias pessoas poderiam É porque ninguém sabia também que ia acontecer isso Mas tinha várias pessoas que eu acharia que poderia estar nesse rolê, tá ligado Que eu não tava, que somaria demais Pegou a visão? Mas pras pessoas que estavam Nossa, somou muito Muito, né Muito Cê não que imagina Mano, e sabe qual que foi a fita? Chegou um momento que tipo O cara tinha falado o bagulho assim, véi É, o bagulho do grupo, vou esquecer não Aí eu falei, tá porra Vacilão do caralho Tipo assim, o cara falou assim Chama todos os MCs aqui que participaram do bagulho Eu falei, meu Deus do céu, peraí Aí eu anunciei no microfone parecendo velório Aí galera, todos os MCs, mano Que participaram da BD há seis anos Por favor, vamos se reunir aqui no camarim Depois da final É Eu vi a final que tinha feito medo Meu nome já tava muito bem já Porque o nosso advogado falou assim Ô, o patrocinador quer conversar com vocês Eu não sei o que que é E pá, pá Falei, ixi, mano Será que ele fez alguma coisa de errado? Já bateu no neurônio Já bateu no neurônio Eu falei assim Aí MCs, todo mundo se reuniu no camarim lá Que não vai trocar uma ideia de mil grau Nem eu sabia, tá ligado? Aí na hora que ele fez o anúncio Eu falei, tá Aí, então, estouramos Cada um vai ganhar desconto Aí vai vendo Aí sabe o que aconteceu? Aí na hora Você de casa, imagina Você de casa Mano Você recebe a notícia assim Depois do nada Porque os caras deram o salve Aí tipo assim O meu foi um dos primeiros a cair Acho que foi a terceira Ou a quarta pessoa a receber o bagulho, tá ligado? Do nada Eu suave Chega um bagulho Pix 10 mil Não sabe o pior? Não, sabe o pior, o melhor? Pensa, tu Eu fui lá Não mandei o que eu queria Porra nenhuma Eu porra me rimei Porra nenhuma E do nada Os caras só vai ganhar 10 mil Por rimar porra nenhuma Ó, o BMO saiu na bad do caralho, tá ligado? Saiu, mano Desculpa, desculpa Pediu desculpa até pra minha mulher, parceiro Falei, mano Suave, acontece, tá ligado? Ô, BMO Fica assim Não, calma Ele ficou no dia Ficou na mó bad No dia seguinte Aconteceu o bagulho dos 10 mil O parceiro já brotou no grupo Já, parceiro já falou Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado